Hey guys, tudo bom? E aí galera, vem pra mais um vídeo de jogo que vocês amam aqui no canal Que é um vídeo de mais free fire aqui E o vídeo de hoje que eu vou fazer? Vou pegar a minha personagem e tipo, transformar ela totalmente pra pessoa Boa, but Ela é but, ela é bot, ela é noob Eu não sei especificamente como vocês falam assim Eu acho que eu devo estar falando muito errado Vou pegar a minha personagem e tirar a roupa dela tipo de skin e tudo E deixar tipo zerada Pra ver se alguém tipo, fala alguma coisa Se alguém vai achar, tem expectativa que eu sou ruim E vamos dar aquele escapão, matar todo mundo E ver depois eles falando de mim tipo Caraca, essa menina é boa mesmo? Então é isso, hoje começa o vídeo, já deixa o seu like se você não assiste o canal Se inscreve, ativa, se inscreve, compartilha com os amigos E é isso, bora lá pro vídeo Bom, até então, essa aqui é a minha personagem, ela tá com essa skin Então o que a gente vai fazer? Vamos aqui no cofre e vamos tirar tudo É que essa personagem, ela é top, né? Como que eu tipo, não tenho nenhuma skin e tem essa personagem Vai, deixa ela assim A roupa dela, a blusa, vamos colocar Acho que essa é a mais clássica que tem, né? Não gente, eu acho que a mais clássica que tem mesmo Essa daqui que eu acabei de colocar Eu acho que essa é a mais clássica E a calça, será que essa ou essa? Tem um cara de boot assim? Não, né? Ah, gente, eu acho que é isso Então assim, não sei o que vão achar de mim Mas vamos lá, vamos começar a jogar É nóis, porque a Zabeta sabe da capa Inclusive nessa partida eu quero comprar já a parafal Porque parece que ela é ótima Eu quero testar ela e ver como que ela é Tá sem um adversário Tipo, é incrível, eu não sei o que tá acontecendo Ah, pode continuar assim Tipo assim, ninguém tá reclamando, sabe? Não vai fazer diferença pra gente Pra eles vai, lógico Mas deixa eu ver inclusive como tá nosso time Eita, todo mundo ouro Ui, começou sem um deles Ah não, acabou de entrar Não, não era pra ter entrado Ai, nem quero ruxando Vai ajudar, vai ajudar Ah, nossa, eu roubei muito a kill Desculpa, amiga Mas assim, eu tava fugindo Eu não podia deixar, sabe? Ai, a costa Ninguém vê costa Obrigada Mais um, né? Pra zazar Tem outro Gente Eu acho que eu me li assim Pra fazer uma noob Mas eu tô sendo a melhor Do time Vocês estão entendendo que é a melhor? Mano, eu peguei três Triple kill Só tenho que achar o quarto Cadê o quarto? Aqui Não, não, não Ninguém rouba a minha kill Ninguém rouba a minha kill Não Eu queria pegar o último Tudo bem, vai Triple kill já é top Agora já dá pra comprar Para faldar Eu vou ficar assim Colete Mas tudo bem Vamos testar pra ver como que é ela Ah, ela parece famas Será que ela é boa mesmo? Eu vi muita gente usando Eu nunca usei Vamos lá, vamos ver Como que ela é Eu tô com medo Mano, ninguém veio comigo Tá todo mundo do outro lado Mano, a galera tá em lugar ruim Porque a galera pode estar lá em cima Aqui, tem cara aqui embaixo Ah, meu Deus Águia Me deram de águia Ah, costinha Não Costinha não Meu, eu acho que é real Eu tenho que liderar Porque assim Eu não fiz nada A gente perdeu total Muito, muito rápido Você sabe que tá na ajuda Ai, o time também não Não vai dar certo Tá, eu perdi minha parafal Então a gente vai do quê? A gente vai de MP5, né? Eu gostei porque MP5 Eu acho que atualizaram E deram mais bala Não tinha 198 Acho que era bem menos Acho que era tipo 70 Era muito pouco Gente, pelo amor de Deus Vai, joga bem aí Por favor, né? Perdemos feio essa daqui Tá tudo no centro Tá, pera, pera, pera Ai, 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 ai Eu vi um Ah, mano A gente vai perder muito feio Velho Deitei um Gente, se eu não fazer nada Tipo, não anda o time De verdade Eu uso relar kit Urgente Tipo, urgente mesmo Vou ficar aqui relando kit Se alguém subir Eu pego Ó, ó Ele subindo Ai, gente Ele me deu um susto, mano E eu mirei toda torta, velho E é o mesmo cara que matou Mano, a gente vai perder essa Vou de parafal de novo Mas assim Eu usando é horrível Galera usando em mim É uma beleza Tipo, geral me mata com a parafal Ui, tem cara roxando Puxou não Tá aqui dentro Gente, eu sou horrível com a parafal Tipo, eu cheguei nessa conclusão de verdade Olha isso Tem muita gente morta aqui Preciso salvar Vamos atirar aqui de urgente Calma, calma Ai, que agonia que dá Por que você foi levantar? O cara tava na tua frente, velho Nossa, você ferrou Nossa senhora Nossa senhora Vocês viram isso? Ah, mas vamos salvar, velho Eu tô sozinha Pelo menos eu tenho Thompson Não dá pra dar um jeito Eu não tenho o que fazer Eu sozinha Com uma arma que eu nem sei O que eu tô fazendo Olha os caras ali, ó Ah, salvaram o cara que eu matei, mano Uai, filhão Cadê vocês? Ah, eles tão presos naquele gel Mentira Deixa aí um Boa Zabeta Gente, tô muito lagada, velho Mano, eu laguei total Ah, não A internet não colabora, velho Eu dei um capão de parafal Que se eu não vou atrás Se eu não faço um negócio Parece que meu time é boot Eu tô tentando, tipo, mostrar Que eu sou boot Mas tá ao contrário Eu não tô entendendo Gente, é pra eu fingir que eu sou boot Não vocês, entendeu? Ah, mania doido Que isso? Boa Um foi Tem um lá em cima na casa Olha que safadão Pior que eu tô com arma de perto Ai, ai Não, não, não Vai escapar, não Peguei Não, 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 não Não Ai, eu pensei que era da frente Era do lado Ah, não Sai daí, menina Sai do meu loot Você vai morrer Sai do loot O cara tá ali na tua frente, mano Pega A outra morreu Pega Boa Agora tu olha pra trás Olha o cara morrendo Pega ele Vai atrás dele Frita ele Na tua frente Nossa, você vai relar kit assim Abertão Tipo, aberta Isso, jogou a granada Não tem mais o que fazer Vai, mira, mira E se meu microfone tivesse ligado Acho que todo mundo me odiaria É verdade Eu perdi muita estrela Ai, eu vou chorar Acho que o povo não entendeu Que é pra eu mostrar que eu sou boot Não eles Vamos mais uma Porque essa aqui não mereceu, né Com licença É aleatório, mas tô só pra sair do Kalahari, né Não sei o que está acontecendo Vamos lá Tive meu time Todo mundo ouro Não vai tirar meu amigo não, filhão Meu Deus do céu A Zabetta, assim Ela foi pro norte e voltou Ah, o último Último não Um deles tá ali Ah, falta só um, mano Eu não peguei Aí outro ali, ó Ha, ha, ha A Zabetta tem que pegar o último A Zabetta tem que pegar o último, né Amo de Thompson Ah, eu peguei Thompson Mas esse mapa não é bom pra Thompson Por que que ela tem essa coisa? Pra sua lock O que que ela faz? Oxe, gente Eu até arrepiei Quando eu entrei perto dela O que que é isso? Eu tô com medo Eu não sei Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ninguém nunca vem pra cá Quando eu venho Nossa, que mentira Que eu fiz isso, velho Nem tem dores Nem tem dores Assim, você respeita a Zabetta Já salvaram? Ah, tá Ela tá aqui Ai, gente Tá muito fácil Eu vou falar que é muito fácil E o jogo virar, né Não Tá difícil Tá complicado Eu vou pegar uma parafal Mas assim, espero eu saber usar Que eu não sei Eu compro esse negócio e eu não sei Mas vamos lá 2 a 0 Bora lá Eu acho que eu vou pela lateral Ah, tem um cara vendo comigo Pelo menos isso Carinha, você vai dar a cara aí? Tá bom Fica atrás te ajudando Se alguém aparecer Zaza pega Tem ninguém? Sempre tem gente aqui? Mentira Caraca, tem ninguém não Mas eu morro de medo de correr sem arma Porque eu sempre levo uma na cara Sempre Ui, alguém me levou aqui bonito Tá, esse cara tá atirando em quem, mano? Ai, galera aqui em cima Tá, tá, tá Nossa, eu peguei dois duplos Ou ele me ajudou? Não sei o que aconteceu Mas, gente Mais Double Acho que fui eu Cadê o último? Cadê o último, gente? Filhamos, você já pode aparecer Ai, tá comigo Triple Q, entendeu, gente? Triple Q Aí você respeita, né? 3 a 0 Última nossa Tem o cara lá em cima Ah, eles vão ruxar já Meu time, meu time assim Grosso, sabe? Aquele time mais avançado Ah, se eu lavar eu vou também Ah, mano Se alguém roubar minha Q É de sacanagem Peguei uma Ah, não Não, não Não, a minha Ah, era ele? Ah, roubaram minha Q, então Me segura Olha quantas balas 400 e... Ai, tem cara aqui Nossa, eu vou levar Gente, tinha um cara aqui atrás Pelo amor de Deus Cadê ele? Vou salvar essa daqui Mas eu acho que eu vou levar na cabeça, hein? O cara tava aqui Acabei de escutar ele atirando, mano Cadê ele? É impossível, mano Porque ele sumiu do nada Ele é um teletransporter Assim, do nada A menina se escondeu É esconderijo Escondo, esconde Cadê ele? Tá aqui atrás Ah, pegou Deveria estar lá dentro do negócio Boia, boia, boia Que boia Olha minha estrela voltando, né? Porque eu perdi Olha a estrela voltando Obrigada, né? Então esse foi o B, espero que você gostasse Se gostaram, deixa o seu like Se vocês não estão assistindo no canal E se inscreve Ativa o sininho Compartilha com os amigos E é isso Um beijão E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau